Música Os manetã embrasadão, chapadão de Del Valle Os manetã embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta, os moleque jogando Free Vibe Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E as novinhas jogando a rabeta, os moleque jogando Free Vibe E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando frivale Pega firme e quebra cama, por isso aquela gama Uma confusão na rua e a nossa ganha fama De segunda a segunda, tô com a alma diferente Ela se tapa na porrada por causa do tempo Ela se tapa na porrada por causa do tempo E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando frivale E a salvinha jogando a rabeta, e os moleques jogando frivale Puta que pariu, isso quer bizar de verdade É o DS de novo, aí cê gosta, né? Os mano tão embrasadão, chapadão de delvale Os mano tão embrasadão, chapadão de delvale Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta e os moleques jogando free vibe Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E as novinhas jogando a rabeta e os moleques jogando free vibe E as novinhas jogando a rabeta e os moleques jogando free vibe